Bom dia, gente! Eu e a minha filha vamos fazer pudim, vamos fazer pudim juntas. Cada uma vai fazer o seu, ela vai levar pra casa dela, mas já está aqui tudo repetido, ó, pras duas fazerem. Ó, jarro pra mim, jarro pra ela, prato pra uma, peguei tudo repetido, ó. Bomzinhos, bomzinhos, forma de pudim, duas, refratária. Eu tenho várias formas dessas, eu gosto de vários tamanhos. Depois eu mostro como fazer o pudim. Os ovos aqui, aqui tá pra nós duas os medidores. Os ingredientes, 12 ovos inteiros, duas xícaras de chá de açúcar, três colheres de sopa de maisena, uma xícara e meia de açúcar com um pouquinho de água, e pra poder ficar molhadinho, não pode colocar o açúcar seco lá no micro-ondas, porque é um pudim de micro-ondas, de micro-ondas, e um litro de leite, que já está aqui o leite. E aí, eu vou fazer agora o pudim. As minhas estão vestidas para ser minha ajudante. Olha que lindas, com os avental. Essas duas minhas bonequinhas, Sara. Sarinha, tu vai ajudar a vovó a fazer pudim, meu amor? Olha, mamãe, tu vai ajudar? E tu, Sharon? Sim, vai ajudar. Minhas duas bonequinhas da avó. Aqui tem duas xícaras de açúcar, chá de açúcar, um pouquinho de água, só pra diluir, e você vai controlando uns sete, oito minutos na potência alta, mas vai abrindo, de vez em quando, o seu forno, porque cada forno leva o seu tempo. E aí, você vai abrindo, vai controlando, porque se estiver quase na cor desejada, você tira e mexe, pra dar uma esfriada e mexe rapidamente, pra calda não queimar. Que fica certinho. Eu sempre faço aqui, dá certo. Então, vamos fazer a massa do pudim. Enquanto dora a calda, vamos colocar os doze ovos. Doze ovos, no indicador. A maisena, pra já diluir. E o açúcar. Agora, vamos fechar. E dar uma batidinha. Aí, pra desmanchar bem. Agora, pelos ovos, a maisena já ficando. A manchada também, vem. E aí, E agora, é só colocar o leite. Só que eu não vou, que nem, como a outra vez, eu vou colocar um pouco, porque esse meu indicador, o copo não é pra tanta coisa, uma dúzia de ovos, mais um litro de leite. Não é tão grande. Eu vou misturar depois, na hora. Então, eu vou diluir um pouquinho aqui. Um pouco menos de um litro de leite. Ó, já tá querendo virar. E depois, na hora de colocar na forma, eu mexo o restante. E dá certinho, gente. Eu vou lá, vou ver como é que tá a calda agora. Aqui está pronta a calda. Em torno de oito ou nove minutos, você controla. Cada forno é o seu tempo. Ali tá antes. E aqui depois, ó. Depois, unta a forma, porque ela, quando esfriar o pudim, quando estiver pronto o pudim, ela vai soltar. O pudim vai soltar normalmente. Porque com a própria umidade da calda, já solta. Não precisa aquecer, não precisa nada. Vai estar fria aqui na forma. Por isso que eu acho bem prático e muito rápido fazer no micro-ondas. Ó, vou colocar. Então, o pudim na forma. E colocar uns quinze minutos no micro-ondas. Também tem o seu tempo. Se você vê que coloca uma faca, assim, a pontinha da faca, você vê que ele não tá durinho ainda no ponto, você deixa mais um pouquinho, vai acrescentando mais um pouquinho. mas o meu dá certinho em quinze minutos. Olha que bonito. Daqui a pouco eu mostro ele pronto. Ó, o meu está pronto. Levou dezesseis minutos hoje. Acho que tem a ver com o tempo, com a luz, como tá, mas, ó, você testa assim, ó, você vê que ele tá prontinho, ó. Tá durinho, ó. Tá prontinho. Gente, tirei lá de dentro do forno, ó. Tá vendo, ó, que tá assadinho, prontinho, ó. Tá cozidinho. Ó. Depois ele une de novo. Novamente, ó. Aí eu vou deixar ele esfriar pra desenformar. No momento que ele esfriar, ele só dá uma giradinha, assim, um pouquinho com a forma, ele solta com o próprio líquido da calda. E você coloca um prato embaixo e desvira normalmente, como eu queria terminar os nossos pudim. Então, a sobremesa, ela vai levar o dela pra casa dela. Fizemos, cada um o seu. e agora já estou fazendo uma comidinha. Bateu uma fominha. Tem outras coisas prontas, só vou fazer um arroz e um salsichão e um pedaço de franguinho ali na ditadeira sem óleo. E tem saladinha, tem pepino, tem azeitona, tem feijão, tem beterraba, saladinha de beterraba, alface, tomate e vira o meu almoço. Não é isso? Ó, aqui está o pudim prontinho. Ó. Ficou lindo, ó, gente. Ó, caramelo, ó. Bastante caramelo. Agora ele vai pra geladeira. E é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Beijos.